Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal hoje eu estou ensinando para vocês aqui a como saber a quantidade de memória RAM do seu aparelho, né? Tá vendo aí a quantidade de memória RAM, se tem RAM Plus também para você estar ativando, né pessoal? Bom, basicamente é isso. Bom, basicamente é só você aqui acessar as suas configurações. Aqui nas suas configurações você vai descer até a opçãozinha aqui de assistência do aparelho, tá? A pessoa que assiste esse aparelho você vai clicar aqui em assistência do aparelho tem a opçãozinha aqui de armazenamento, né? Tem aqui ó, de armazenamento não, de memória, né? Vai clicar, fazer toda a verificação e aqui você pode ver aqui a quantidade que está sendo usada de memória, A quantidade de memória que o seu aparelho possui e aqui embaixo tem aqui a RAM Plus do seu aparelho, né? Que é aquela RAM que utiliza o armazenamento do seu telefone para formar e não ser uma memória virtual, né? A mais aí para o seu aparelho. Você pode estar configurando isso também, tá pessoal? Bom, basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!